Este grave acidente foi registrado na noite de sábado na PR-280 em Clevelândia. Foi uma colisão frontal envolvendo o veículo Duster de Abelardo Luz, Santa Catarina, e esta Paraty com placas de barmeleiro. O violento impacto frontal entre os veículos provocou a morte na hora do condutor da Paraty, identificado como Jair Lima da Silva, de 44 anos de idade. A Paraty ficou sobre a pista de rolamento completamente destruída e o corpo do motorista preso às ferragens, sendo liberado pelo corpo de bombeiros. A Duster, que com impacto saiu da pista de rolamento, era conduzida por Carla de Brito, 47 anos, onde estavam ainda dois passageiros. A condutora sofreu ferimentos leves e os passageiros não se feriram. A Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram na ocorrência. O corpo de Jair Lima da Silva foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco para liberação posterior aos familiares para o sepultamento.